Foi registrado pelas lentes do Maringá Urgente um capotamento na BR-376 em troncamento com a PR-323 Parque Residencial Bandeirantes, saída para Paranavaí. O motorista desta carreta Scania, com placas de Maringá, Alexandre Noronha, 34 anos, teria perdido o controle do cavalo mecânico vindo a sair da via e capotou, deixando duas pessoas feridas. Ele e sua passageira, identificada como Valquíria Mercy Noronha, de 27 anos. Alex recusou ser atendido pelos socorristas, que prestavam atendimento por se sentir bem. Inclusive, falou com a nossa equipe. Cheguei no trevo, entrei e começou a pender a carreta. Só falei para a mulher segura que vai tombar e foi até deitar. Então ele estava carregado do que mesmo? Plástico reciclável. Quantas toneladas tem? 23 e 850. 23 toneladas? É. Então é pesado, né? Não é, se caminhar para 32, ele está leve. A mulher, por sua vez, foi atendida e seu estado de saúde era preocupante. Valquíria, a segunda vítima, foi encaminhada para o Hospital Santa Rita, em Maringá, às pressas, para uma avaliação mais aprofundada. Esta testemunha que presenciou o acidente colaborou nos contando o que viu deste capotamento. Estava em frente à empresa nossa e eu vi quando puxou a carga e foi bem lento, assim, caindo e puxou a carreta, tombou, até eu pensava que teria sido fechado por algum veículo. Não foi a carga, menos puxou. Esta carga aí, eu já fui caminhoneiro também, ela é muito deslizante, né? Ela puxa mesmo. Esses sacos são muito lisos, né? Esses sacos de transporte aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.